Música O município de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza a campanha nacional de vacinação contra sarampo e poliomielite durante o mês de novembro. O sarampo e a poliomielite são doenças que tem um trabalho todo de erradicação no Brasil. A poliomielite já vem erradicada há algum tempo e o sarampo também já tem algum tempo que não estavam ocorrendo casos no Brasil. Mas como continua circulando no mundo, o sarampo voltou a acontecer alguns casos importados no Brasil. A gente precisa fazer esse bloqueio vacinal para não dar oportunidade dessa doença voltar a circular ativamente no país. Qual a faixa etária das crianças que devem ser vacinadas? A campanha de vacinação é para crianças de seis meses a cinco anos incompletos, que é quatro anos, onze meses e vinte e nove dias. E o município oferece também uma atualização do cartão de vacina, é isso? Exatamente. Nesse mês, todas as unidades estão atualizando os cartões vacinais. Então os pais estejam atentos, levando as crianças para fazer a vacina da campanha e já aproveitando para atualizar o esquema vacinal das crianças, que precisam estar em dia para essas crianças estarem protegidas para esse grupo de doenças que a gente tem vacina para prevenir. É mais deixar um alerta e conscientização mesmo aos pais da importância da vacina, né? Exatamente. A importância da vacina, a importância de estar com as vacinas em dia e esse mês especial, né, para a gente estar trabalhando a vacinação das crianças. Com o tema Vem para a Turma da Vacinação, a campanha acontece de segunda a sexta-feira, das oito às dezessete horas e no sábado, dia vinte e nove de novembro, no mesmo horário. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma